O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água e em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Ele disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar a fome das multidões, Jesus ordenou seus discípulos a subir na barca e atravessar para outro lado. Jesus deveria ficar para despedir as multidões. A missão fundamental de Jesus é de dar atenção ao povo, dar atenção às multidões. Mas, logo depois de despedir as multidões, Jesus vai se recolher em oração para manter esta sintonia, esta proximidade com o Pai. E os discípulos, atravessando o mar, eles se enfrentam aos perigos da viagem. As ondas ameaçavam a barca. Por quê? Porque o vento era contrário. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem imediatamente depois do Evangelho da multiplicação dos pães, quando Jesus sacia os povos, as multidões. Este alimento que o povo recebeu, deu a força para continuar a viagem. Sejam os discípulos, sejam as multidões, todos eles necessitavam desta força para perseverar na viagem. e nós sabemos que a Eucaristia é o alimento espiritual que nos sustenta, que nos dá força para seguir adiante na nossa vida cristã. E depois desta ordem de Jesus, dos discípulos subirem na barca, ele é sempre preocupado com algo essencial. Ele não quer deixar as multidões dispersas, ele vai despedi-las, ele vai dar atenção, ele vai dar carinho. E os discípulos sozinhos, atravessando, estão desamparados, por quê? porque em luta contra os ventos, as ondas. Esta imagem da travessia simboliza praticamente a nossa vida, que devemos viver neste mundo atravessando o mar das dificuldades, as ondas que perturbam as nossas vidas e às vezes nós ficamos cansados, desesperados e neste momento que Jesus se aproxima de nós. Quando os discípulos estavam todos eles desesperados, Jesus se aproximou e quando o avistaram, pensaram que fosse um fantasma. Às vezes também nós caímos nessas situações. No meio das dificuldades começamos a confundir as coisas, começamos a confundir até a presença de Jesus. Isto quer dizer que não podemos enfrentar as confusões da vida sem a assistência de Jesus. E quando Jesus se aproximou, ele mesmo tomou a iniciativa, falou aos apóstolos, aos seus discípulos, coragem, sou eu, não tenhais medo. O que estas palavras de Jesus nos lembram? Estas palavras nos lembram a revelação do Deus único, o Deus de Israel, que se revelou a Moseis naquelas chamas da sarça que estavam em fogo. E Deus se revelou como eu sou. E no evangelho de hoje, Jesus disse aos apóstolos, aos seus discípulos, coragem, sou eu, coragem, eu sou, uma presença contínua, uma presença permanente na vida dos discípulos e na vida dos cristãos. E Jesus acrescenta, não tenhais medo. Ele está falando a cada um de nós, nesta noite, não devemos ter medo, devemos confiar em Jesus. A nossa vida é caracterizada pelas ondas, pelas tempestades, pelos ventos contrários. Os problemas que nós enfrentamos, que são problemas de saúde, que são problemas de crise financeira, problemas de desemprego, tudo isso nos coloca numa situação de desconforto. Tudo isso nos deixa preocupados e muitas vezes nós desesperamos, começamos a buscar soluções nos lugares não indicados, começamos a criar problemas com todo o mundo. Neste momento, Jesus nos recomenda uma coisa, a coragem e a esperança. quando ele se apresentou aos discípulos, Pedro disse, Senhor, se és tu, ordena que eu caminhe também sobre as águas em tua direção e Jesus autorizou. O evangelho nos diz que Pedro começou a caminhar é isso. Quando o nosso olhar está fixado sobre Jesus, todos aqueles problemas da vida, todas aquelas confusões da vida, nós conseguimos dominar. Caminhar sobre as águas é um sinal de domínio. Deus, Jesus dominam todas as forças contrárias, todos os ventos contrários e deu a Pedro a autorização de fazer a mesma experiência. Mas o que acontece? Quando Pedro sentiu os ventos, ele começou a duvidar, ele desconcentrou-se do único objetivo que é Jesus e começou a afundar. Isso acontece conosco também. quando nos desconcentramos de Jesus, quando nossa atenção é partilhada, quando as confusões, os problemas da vida nos tiram aquela atenção sobre Jesus, nós começamos a afogar, começamos a afundar e Pedro gritou junto de Jesus, Senhor, salva-me e Jesus estendeu a mão, Jesus segurou Pedro e Jesus salvou a Pedro. Irmãos, irmãs, quando nós estamos em dificuldades, devemos implorar, devemos suplicar a assistência de Jesus, pedir que Jesus nos ajude. Hoje tem muitas pessoas que estão passando por crises, de saúde. Nesses últimos dias tenho visitado muito os hospitais, encontrando alguns doentes. Viver a fraqueza da doença sem fé, a pessoa fica cada vez mais fraca. É por isso que é necessário termos coragem e fixar a atenção sobre Jesus. Em nome de Jesus vou sair dessa situação e Jesus vai ajudar. Se nós duvidarmos, se nós perdermos a confiança e a fé, e aí os problemas e as doenças nos ameaçam muito. Os problemas financeiros, crises, nos relacionamentos familiares de desemprego, tudo isso devemos enfrentar com a mesma força da fé. Para Deus, nada é impossível. Às vezes, esses problemas nos ajudam para fortalecer a nossa fé. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele diz, as provações verificam a qualidade da nossa fé. Portanto, nestas provações, devemos permanecermos ligados ao Senhor Jesus. Vamos rezar nesta noite, para que, pela intercessão de São Domingos, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, sejamos firmes na nossa caminhada, que a Eucaristia que recebemos em cada celebração eucarística, nos fortaleça, confirme a nossa fé, para que os problemas não nos afastem de Jesus Cristo, mas que nosso olhar permaneça sempre fixo sobre o Senhor que vai nos salvar, que vai nos libertar, que vai nos conceder a calmaria que nós necessitamos. Seja louvado o Santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. amém.